Fala galera, tô voltando com mais um episódio de salte, dessa vez pra caçar aquela rainha pela da mãe, certo? Vou comprar aqui, tô com mil de ouro, vou comprar uma dessa aqui, ao menos, que eu sei que deve ser boa contra ela, tá ligado? Só quero ver um negócio, eu consigo deixar pra equipar aqui? Meu, eu tenho quatro, comprei à toa, peraí, meu Deus, eu comprei à toa, pelo menos fica ali, fica ali. E bora lá, mano, bora lá, vamos... A rainha do sorriso, sorrisão dela, bonitão, viu? Bonitão, não devia ter batido aqui, não devia ter batido aqui. Já enfrentei ela uma vez, eu sabia que esse ataque não era... Aqui eu tenho que pular... Hum, vou morrer direto, hein? Morri direto, cara? Tipo, a espada dela, quando ela saca, dá dano. A Amém. Amém. E de novo, e de novo. A rainha dos sorrisos. Bora lá, mano. Pepei. Uh. Vem, vem. Uou. Tá, consegui encaixar. Tá, quebramos a primeira parte. Agora começa a ficar chata. Ai. Eu errei o time. Nice. Ai, ai, ai. Ai, aqui. Hum. Isso foi um erro rude. Hum. Ai, 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 ai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Tudo bem, tudo bem. Tá, tem que deixar ela aproximar. Tá, tem que deixar ela aproximar. Toma. 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 Acho que esse ataque aqui, que é o carregadinho, eu não devia fazer naquela situação não, hein. Papito. 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 Toma. É. Tomou também. Ai, fiz caquita. Fiz caquita. Pronto Pronto Ai, 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 ai Você afasta bastante que eu preciso rilar Preciso rilar Vem Nossa, mano, ela me Regaçou ali, cara Ah Ah, não Consegui escapar Mano, eu vou tomar esse cristal Aqui Pra sair da metade da vida Tá ligado Tem que tomar cuidado Que ela faz essa faquinha E pode fazer o dash Tá ligado Ai, ó Ai, me pegou Me pegou Me pegou Já devia estar esperando isso, velho Foi my bad Foi my bad Vem mais pra cá Vem mais pra cá Nice Consegui bater uma vez ao menos Tentei Vem correndo Nice, nice Bate Corre Ah, não Não, não Não, não Não, não Nice Mano, será que se eu beber esses dois Dá mais de metade da vida? Porque ela arranca metade da vida No bagulho Vai, carai Foi tranquilo Foi tranquilo De fazer ela Mano Foi tranquilo Não sofri nada Não Puta Vamos Nossa Eu acho que eu estou um pouco feliz agora Guys Eu acho que eu estou um pouco feliz Mano, qual que Eu vou usar o sino que eu tenho mais, mano Quero usar, tu Quero usar Tá, deixa equipado então, vai A gente vem aqui Você voltará ao santuário que resultou por último Sim Só Bora E Chegamos aqui Apareceu o ícone de save Guys Consegui derrotar ela E agora Eu vou falar um negócio pra vocês Eu vou farmar, tá Eu preciso farmar Porque Eu acho que eu sofri um pouco ali Minhas habilidades não são boas Pra Pra realmente fazer level baixo o boss Porque Mano, é o segundo boss Eu estou level 6, velho Eu já perdi muito, muito sal O sal que eu estou agora Que ela me deu como recompensa Eu joguei no lixo Eu joguei no lixo E ó Vamos ver quanto que dava pra subir de nível Com isso aqui Mano, ó Eu ia pro nível 1 ou 10 Com esses 3k de sal Então Ia fazer uma boa Boa diferença Ah, mas nem é tanto assim Ah, mano Mas se você Você dá 2, 3 hit a menos no boss Já é muita Muita coisa, velho Ainda mais Eu tenho 3k de ouro ali Vou ver se eu gasto Nesses pindainho aqui E Didi Então é isso, guys Eu vou ficando por aqui Vou dar uma farmadinha Eu estou nível 10, né Vou ver se eu fico pelo menos nível 15 Sem achar bosta, tá ligado? Vou ficar aí nível 15 É bom que eu dou uma treinada Com essa lança Estou ficando bom com ela Eu morri algumas vezes, tá? Vocês perceberam no vídeo Mas, tá tranquilo Então é isso Um grandíssimo abraço E um amigo de hoje Valeu Fui E um amigo de hoje